Está no ar, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou o Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é concupiscência e tentação. Referências bibliográficas Os trechos da Bíblia Sagrada que estudaremos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br barra ACF online. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Tiago 1, nos versículos 1 a 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos que andam dispersas. Saúde! Meus irmãos, tem de grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. As tentações dirigem e incitam um indivíduo a cometer pecado. E este impulso íntimo em direção ao pecado pode ser originado dos próprios instintos inferiores da pessoa ou por origem externa proveniente da malignidade do tentador. Em qualquer dos casos, a tentação estará colocando à prova um determinado valor moral do indivíduo e, à medida que as inúmeras tentações vão ocorrendo, vai se colocando à prova, um a um, todos os valores morais do indivíduo, de modo que o objetivo final é que o indivíduo torne-se, então, perfeito e completo, por não pecar em nenhuma tentação a que foi submetido. Há tentações para as quais, de acordo com o adiantamento moral que se possui, não se está preparado para enfrentá-la sem que se sucumba a ela. E acredito que este é o motivo por que Jesus Cristo ensina na oração do Pai Nosso que peçamos a Deus para não cairmos em tentação, mas livrar-nos do mal. Assim, sempre que precisares, tu deves pedires a Deus que afaste de ti uma determinada tentação, a qual percebes que não poderás resistir, a fim de que tu não sofras as gravíssimas consequências obrigatórias a quem cede à tentação e comete o pecado a que ela incita. E também há tentações de um segundo tipo, que age sobre pontos em que já se possui o adiantamento moral necessário para superá-las, ou seja, há tentações para as quais já se tem adiantamento moral suficiente para vencê-las e que servirão como um teste para a nossa fé. Os versículos pedem que não tenhamos tristeza quando da ocorrência das tentações, mas sim tenhamos alegria quando enfrentarmos tentações. As tentações podem ocasionar embaraços, problemas, dificuldades, transtornos e até mesmo sofrimentos diversos. E os versículos sugerem que tenhamos alegria nessas adversidades, que de boa vontade suportemos essas adversidades, e que o enfrentamento dessas tentações trabalha em nós a paciência, O enfrentamento e a superação das tentações faz surgir em nós naturalmente a paciência, pois tomamos conhecimento que existe uma escada espiritual que temos de subir. Tomamos consciência que existem degraus em direção ao alto. Tomamos consciência que temos de subir degrau por degrau, passo a passo. Ou seja, tomamos consciência de que haverá obrigatoriamente um decorrer de tempo para que possamos chegar ao topo da escada, final da escada este, que é a nossa própria perfeição. Ou seja, o caminhar espiritual faz com que vejamos a paciência como nossa amiga a nos sustentar e a nos manter a esperança. A paciência é uma virtude essencial para o ser humano, pois, diante dos problemas e dificuldades da vida, aquele que tem paciência não se queixará, não murmurará, não se lamentará e não se revoltará com seu destino, mas a tudo acatará com resignação e alegria. Porque, se o indivíduo se queixar, murmurar, se lamentar e se revoltar com seu destino, significa que, de fato, não tem ainda a virtude da paciência, que é a capacidade de suportar males, dissabores e incômodos com resignação, isto é, a aceitação dos sofrimentos de seu destino, sem queixas, sem murmurações, sem lamentações e sem revolta. E a resignação demonstra a nossa submissão ao destino que nos foi dado por Deus. A resignação demonstra a nossa submissão à vontade de Deus. Quando, então, aceitamos e recebemos com alegria as decisões do Senhor Deus Altíssimo. Decisões estas que visam, tão somente, o nosso bem e a salvação de nossa alma, para que possamos gozar da felicidade eterna no reino dos céus. Antes de continuar com o tema de hoje, deixe-me dar dois recadinhos. O primeiro é para que você faça, em seu celular, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece hoje mesmo, em seu celular, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado! O segundo recadinho é que, na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube, chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. No meu canal do YouTube, chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado! Retornando ao tema de hoje, na sequência dos versículos, veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Tiago 1, nos versículos 5 a 8. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O evangelizador Tiago vinha anteriormente tratando das tentações. E, nesta sequência dos versículos, devemos considerar que ele se mantém dentro do mesmo tema. Assim, ao citar a necessidade de sabedoria para quem não a tem, certamente está se referindo à sabedoria necessária para o enfrentamento de uma determinada tentação. Para resistir-se a uma tentação, é necessário ter adiantamento moral, ou seja, ter consolidado em si mesmo, em si mesma, valores corretos de justiça, do bem e do amor, aos quais se está atrelado e que servem de rocha de sustentação para a tomada de quaisquer tipo de decisões que se necessite. A sabedoria é uma capacidade de discernir qualidades e relacionamentos internos de uma questão. Sabedoria é também a utilização da perspicácia, do discernimento, da compreensão. A sabedoria também provém do acúmulo de conhecimentos sobre diversos assuntos. A sabedoria também provém da erudição. A sabedoria também vem como fruto da reflexão. A sabedoria também vem como fruto da experiência. A sabedoria é o bom senso. Sabedoria é prudência. E a sabedoria também vem de inspiração divina. E o evangelizador ensina então que peçamos sabedoria a Deus, pois Deus sente prazer em ser generoso, em dar sabedoria a quem a pedir. Repetindo, pois Deus sente prazer em ser generoso, Deus sente prazer em ser generoso, em dar sabedoria a quem a pedir. E Deus não censura e não reprova quem pede sabedoria, mas sim Deus dá sabedoria a quem lhe solicitar. E os versículos orientam a que se peça a sabedoria a Deus com fé, não tendo dúvidas de que a receberá, porque aquele que duvidar nada poderá receber de Deus. Tiago compara a dúvida com a onda do mar, que é direcionada para qualquer lado pela força do vento. E assim, não tem um destino que ela possa escolher onde chegar, mas sim depende de forças externas. Quem está alicerçado na justiça, no bem e no amor, não deverá ter dúvidas, porque já escolheu o melhor destino a que poderia chegar, e que a ele chegará. E esta ausência de dúvidas, torna o indivíduo senhor de si mesmo e de seu destino, de forma que a fé somente poderá operar milagres, a fé somente poderá operar milagres para aquele que assim não tiver dúvida em seu coração de que receberá aquilo que pedir a Deus. Tiago diz que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Isto é, o homem que tem o seu ânimo movido por diferentes sentimentos segue a cada hora por um caminho diferente. O homem que tem o seu ânimo movido por diferentes ideias segue a cada hora por um caminho diferente. E assim, por sempre adotar um novo caminho diferente, nunca chegará a um destino que ele mesmo tivesse escolhido, mas estará sempre sendo conduzido por forças externas como uma onda do mar. E Tiago, então, afirma que aquele que tiver este tipo de conduta inconstante, tiver dúvida e não tiver fé, não receberá de Deus coisa alguma. Na sequência dos versículos, veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Tiago 1, nos versículos 9 a 12. Mas glorice o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Os versículos continuam tendo como pano de fundo o tema central das tentações. Tiago diz que aquele que estava diminuído, quando for aumentado, deve regozijar-se, ou seja, ter satisfação e alegria. E, igualmente, o rico, quando for diminuído, também deve regozijar-se, pois Deus castiga e educa os filhos que ama. E Deus não tem prazer em castigar, mas o castigo de Deus decorre do seu amor, porque visa que o injusto abandone o seu erro, não volte mais a pecar, e então passe a ser uma pessoa justa. Como ensinou Jesus, não se pode servir a dois senhores, e, assim, não é possível servir a Deus e as riquezas, pois quem ama as riquezas não ama a Deus. O dinheiro nada é, os bens materiais nada são, as riquezas nada são, e quem ama as riquezas ama aquilo que nada é, e, ao amar as riquezas, despreza a Deus que tudo é. Ao amar as riquezas, despreza o seu Pai Celestial que ele ama, e que é a única fonte de verdade que existe. Por isso, o humilde será exaltado, e o rico será abatido. Os versículos, do começo até aqui, também trazem implícito o ensinamento de que devemos tomar consciência que as tentações são uma ferramenta espiritual padrão que possibilita ao indivíduo atingir a perfeição, pois os versículos revelam o conhecimento espiritual de que o homem que resiste e vence a tentação passa a ter o seu nome escrito no Livro da Vida. Lembre-se que Jesus Cristo foi tentado pelo diabo no deserto, nos deixando o exemplo de que é possível vencer as tentações, de forma que devemos, então, seguir as pisadas de Jesus para que possamos entrar no reino dos céus. Assim, na ocorrência de tentação, não te entregues e não percas a tua alma, mas sim, sejas firme, forte e duro, não te afastes das leis de Deus, e, suportando a tentação, tu receberás de Deus a coroa da vida. Na sequência dos versículos, veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Livro de Tiago 1, nos versículos 13 a 16. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Não erreis, meus amados irmãos. É importante que tu saibas que Deus é bom, e não tenta a ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus também não tenta a ninguém. Os versículos afirmam que as tentações têm como origem as concupiscências, que atraem e enganam. Concupiscência é um forte desejo. Concupiscência é um grande desejo de riquezas e gozos materiais. Concupiscência é um desejo sexual ardente. Concupiscências são os desejos inferiores que querem se colocar acima da razão. Concupiscências são os desejos imorais que querem desobedecer os comportamentos morais justos. A concupiscência é um intenso desejo que já nasce buscando a satisfação de seu prazer a qualquer preço, mesmo que transgrida o justo e o moralmente correto. A concupiscência provém do que excede a justa medida do razoável. A concupiscência provém da alteração do curso natural da vida. A concupiscência é, assim, um intenso desejo que é desvairado, contrário à razão e contrário ao comportamento moral justo. A concupiscência é, assim, um intenso desejo inferior do indivíduo. Aquele que buscar satisfazer o intenso desejo que há concupiscência, por seu livre arbítrio, cegará a si mesmo quanto ao que é justo e correto. Por seu livre arbítrio, fechará os seus olhos às leis justas de Deus. A partir do intenso desejo, busca-se satisfazer aquele intenso desejo e, para tanto, concebe-se a transgressão a alguma lei de Deus. E, assim, faz-se nascer o pecado. E, se o indivíduo consumar o pecado, o indivíduo perde a sua lindecência pura e imaculada. O indivíduo perde a sua alma, pois o pecado é o abandono do que é justo e correto. E, assim, a consumação de qualquer pecado gera a morte. A morte, aqui, não se refere à morte do corpo físico, visto que a vida do Espírito é eterna, mas se refere, sim, à morte do justo, belo e correto, que existia na alma do indivíduo. Representa o desligamento de Deus, o abandono da pureza e imaculidade que o indivíduo possuía, o abandono da justiça que estava no cerne do indivíduo, pois a opção pelo pecado, ao invés do agir correto, é o desligamento interior do bem, é a opção pelo mal. Quem peca, transgride a organização natural da vida criada por Deus. Quem peca, transgride a hierarquia da razão sobre os sentidos. Quem peca, transgride a hierarquia do espiritual sobre o físico. Quem peca, recusa optar pelo bem e decide optar pelo mal. Assim, preserves a tua essência, preserves a tua alma, preserves a tua ligação com Deus e não erres, não peques. Tenhas presença de espírito e não entregues a tua felicidade, que é a preservação de tua alma, em troca de um imundo desejo material ou sexual que cobiçastes. Tu és muito importante e valioso para Deus. Tu és muito importante e valiosa para Deus. E assim, de maneira nenhuma, faças alguma coisa errada. De maneira nenhuma, cometas algum pecado. estejas atento e não erres, estejas atenta e não erres, não erres, não peques, mas mantenhas-te justo, mantenhas-te justa e assim preserves a tua vida. E, se pecastes, não importa quão grandes ou graves sejam os pecados que tenhas cometido. Neste momento, arrepende-te dos teus pecados e peças perdão a Deus, pois Deus é benigno e misericordioso e te perdoará. Então, não voltes mais a pecar. Então, não voltes mais a pecar. Deus não tem prazer em que alguém morra, mas sim, Deus terá grande prazer e alegria em que tu resgates a tua alma e te salves, pois teu Pai Celestial te ama e o seu desejo é que tu te arrependas, peças perdão a ele e não voltes mais a pecar, para que teu nome seja então escrito no livro da vida e tu possas gozares da felicidade eterna no reino dos céus. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. e a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna, muito obrigado! Você acabou de ouvir o programa Reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades e os ensinamentos e as orientações de Jesus. Doações, mantenedores e dizimistas. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, Para que meus vídeos com ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada possam continuar sendo produzidos e divulgados, eu preciso da sua colaboração. Doe o valor que estiver ao seu alcance, mesmo que a quantia seja muito pequena, porque ela será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Caso deseje ser um mantenedor permanente, faça seu depósito mensalmente. Caso deseje ser um dizimista, faça seu depósito mensalmente. A sua colaboração é muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Depositando o valor que estiver ao seu alcance, você será um participante desta obra de evangelização para Jesus. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, profiro palestras grátis ao vivo ou pela internet em sua empresa, clube, associação, sindicato, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Em minhas palestras, transmito ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Aguardo a sua solicitação. Muito obrigado. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Inicie hoje mesmo em seu celular, tablet ou computador meu curso online O Sermão da Montanha no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. No Sermão da Montanha estão os pilares da Doutrina de Jesus Cristo. Faça como milhares de pessoas que já estudaram O Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Este curso irá modificar a sua vida. Inicie hoje mesmo em seu celular, tablet ou computador meu curso online O Sermão da Montanha no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado. Livros grátis Eu, Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler na hora o livro completo em seu smartphone tablet computador etc Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br E-books Meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone tablet computador etc também estão à venda nas melhores livrarias como Livraria Saraiva Livraria Cultura Rakutin Kobo Amazon e outras Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome Nilson Antônio Brenna Eu, Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro Como Parar de Fumar Dois Métodos para Abandonar o Cigarro onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro Nesta obra Nesta obra também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer recuperando o pulmão do fumante apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar onde os corticoides não obtêm uma boa resposta ou seja a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica mais conhecida como enfisema que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas este livro já está na 5ª edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade buscando a compreensão do significado do Pai do Filho e do Espírito Santo A obra fala de uma possível relação da Astrologia com a Santíssima Trindade é apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade o livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter A obra já está em sua segunda edição revista e ampliada Eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas através desta obra você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana a obra trata ainda do grave problema do efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas este livro está em sua segunda edição revista e ampliada Eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro Câncer Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer é um livro destinado a médicos biólogos químicos etc enfim a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra Na última sugestão do livro eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar onde eu teria um possível resultado positivo mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação este livro já está na quinta edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna biólogo estou presente nas redes sociais como facebook youtube e outras onde apresento palestras completas em vídeos fazendo reflexões sobre os ensinamentos de jesus e passagens da bíblia sagrada palestras sobre saúde e qualidade de vida educação e meio ambiente palestras sobre sistema operacional linux e muitos outros temas inscreva-se nas minhas redes sociais e assista minhas palestras muito obrigado papéis de parede para celular coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro sem perder tempo apenas tocando no papel de parede desejado salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim nilsonantoniobrena lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html jesus te ama muito mais do que podes compreender jesus te ama muito mais do que podes compreender jesus te ama muito mais do que podes compreender jesus te ama Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube. Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet, através de link com o YouTube. Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo. E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger, Hangouts, e-mail, outras redes sociais e outros aplicativos de mensagens. Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brenna. Mais uma vez, meu muito obrigado! E aí E aí E aí